Hoje eu ia pegar, eu fui pegar o meu celular, confere, tablet também, câmera, confere, oiê! Agora bora, devem estar se perguntando, pra que isso moro? Hoje vou morar em um... Não vou morar em nenhum apartamento, nem pense nisto! Hoje eu vou passar 24 horas na escola, meus amores, espero que gostem! Bem, primeiro eu tenho que procurar aquela merda, sabe? Na escola, enquanto isso eu vou gravando! Na verdade, o chato é que eu vou passar 24 horas, bem assim, não queria falar isso, sabe? Vou passar 24 horas no melhor lugar, eu vou passar 24 horas no pior lugar na verdade, o dentista! Véi! Quem me manda esses desafios? Mano, eu não queria! Quero aqui 24 horas, né? Aí já tá bom, né? Só, só 2 horas? Então tchau! Pera aqui ó! Pera aqui ó! Mamá, que merda é essa? Gente, eu vou passar 24 horas nesse lugar! Pra que eu vou passar 24 horas nesse merda? Eu hein! Pelo menos tem uma câmera que vai limpar tudo! Já temos lá, então... Parece um ladrão aqui, né? Já era, baby! Ainda vamos colocar... Tá bom, né? E o colchão! Tá bom, né? Quero tirar essas merda, não! Vou tirar o meu celular aqui pro celular! Agora vamos pegar a câmera! Gente, olha meu lugar que lindo! Certo, bora dormir! Tchau, tchau! Ah, esqueceu do meu celular, né? Então eu tive que guardar minha câmera na minha mochila! Deixa eu ver quantas horas são! Já tem 24 horas! Ai meu Deus! Eu preciso ir embora! É... Deixa a barraca aí! Tão 24 horas! Eu vou embora desse lugar, meu Deus! O que eu tô pedindo? Meu Deus! O que que... O que eu fiz pra isso? Ai, eu peguei meu cavalo! O cabelinho, ó! Ai meu Deus! O que eu fiz, né, cabelinho? O que eu fiz? Ai meu Deus! E agora, mano? Eu não sei o que eu fiz, mas eu acho que eu fiz uma coisa bem errada, sabe? O que eu fiz lá é errada? Tô fazendo uma coisa bem erradíssima! Ai! Menino, dá licença! Até que eu tô passando! Eu tenho 24 horas! Bem, gente, vocês não entenderam nada, né? Agora eu vou pro cemitério, porque é a hora de enterrar o meu celular! Eu sei que nem eu vou ligar, mas tudo bem, né? Vamos sair! Celulozinho! Bye, bye! Agora eu tenho que enterrar e tenho que enterrar e tenho que enterrar! Tenho que enterrar! Deixa eu pegar ele de volta! Gente, peguei ele aqui de volta! Ok! Ai! E ele de... De volta, ok? E agora? Eu ia jogar ele bem aqui, ó! Bye, bye, meu bem! Gente, aí, né? Eu vou receber... Celular! Vamos lá! Agora, pra ninguém saber que eu esteve aqui, eu não vou deixar minhas marcas, claro! Vou pegar um machado! E eu ia quebrar o meu celular, sabe? Mas não deu tempo, então... Trabalho! Pronto! Pronto! Agora... Cavalinho! Bora! Bora! Vamos fingir que a gente não passa por ali! E... Então, gente! Esse foi o vídeo um pouco maluco, né? Foi de quatro horas naquele lugar bizarro! E bye, bye! Dá o tchau, Cavalinho! Onde é que eu tô? Bye, bye!